E na coluna Famosos, destaque para Susana Vieira. Foi descoberta a identidade do novo pretendente da atriz, de 73 anos de idade. Ela estaria namorando um francês, de 61 anos. Os dois teriam se aproximado há três meses, durante os cultos da Igreja Batista. E desde então, não se desgrudaram mais, segundo informações do site Famosidades. O romance, inclusive, já não seria mais segredo na comunidade em que frequentam. Já que os dois são sempre vistos participando de cultos aos domingos, abraçadinhos na primeira fila da igreja. Contudo, o empresário garantiu que a relação entre ele e a artista é apenas de amizade. O francês é dono de um hotel para animais, em Jacarepaguá. E muito conhecido na comunidade cristã, devido ao seu testemunho de vida e superação. Isso porque, em abril deste ano, o empresário amputou uma das pernas, em decorrência de um aneurisma que contraiu na panturrilha. Atualmente, ele usa uma prótese para se locomover. O empresário já foi casado duas vezes e tem uma filha de 20 anos de idade. Já Suzana Vieira terminou o último casamento com o ator Sandro Pedroso, em 2014, mas já se relacionou com três rapazes bem mais jovens. Nenhum assumido por ela, diz o site Famosidades. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.